Música Você tinha perguntado sobre o negócio das coisas do tipo? Do tipo vermelho. Desculpa. Do tipo, no caso, do tipo vermelho, eles são automaticamente gerados sempre que você coloca um link em uma página que existe. Então, não existe nenhum tipo de revisão sobre o tipo vermelho. Não de imediato. Existem pessoas que colocam e retiram links vermelhos em função deles achar que aquilo vai ter tirante ou não. Mas não é nada feito de forma estruturada. É mais para uma forma de auxiliar o futuro do editor, não tem um espaço específico de espaços de tudo. Então, não há nenhuma garantia. É claro que quanto mais links vermelhos em outros artigos tiverem, um artigo, quer dizer que aquele artigo é influenciado em vários lugares e, portanto, ele tem uma certa relevância pela sua interconectividade com outros assuntos. Não é garantia de nada também, mas é mais uma coisa que pode dar força para aquele assunto. Inclusive, muitos artigos é interessante, por exemplo, o processo de construção de um novo artigo muitas vezes deve partir de um questionamento onde aquilo pertence. Por exemplo, escrever um artigo sobre um livro, é interessante primeiro olhar se aquele livro é citado em um artigo sobre o autor do livro. se o autor do livro não existe, se não tem um artigo sobre o autor do livro, talvez seja um motivo para você pensar que talvez aquele livro não vá ser aceito, ou que talvez seja mais fácil que é o artigo do autor do livro do que do livro e depois partir para o outro livro. Então, tem também uma espécie de crescimento orgânico das coisas que influenciam a decisão das pessoas e o olhar das pessoas nesses casos limiares que o Sérgio apontou bem. O que mais que tinha? Acho que não tinha alguma coisa que eu queria falar? Oi? As suas ou as suas? Ah, não. Sobre as regras. Acho que o Sérgio já deu uma noção um pouco, mas acho que não ficou explicitamente, acho que uma das coisas que a gente não passou por calma de manhã, que essas regras têm espaços específicos onde elas são discutidas e construídas. Então, onde o Sérgio mostrou que existem as políticas é também o espaço nas páginas de discussão para questionamento dessas políticas, para sugestões de novas políticas, para sugestões de modificações. Então, existe todo um processo de vítima que acompanha isso e que é aberto também e é feito da mesma maneira que um artigo nesse propério. Existe uma orientação geral para que as coisas sejam resolvidas, as políticas que sejam terminadas por consenso, dentro daquela ideia que a gente viu, de novo, a gente está conversando de que o último pilar é que nenhuma regra é perpétua, nenhuma regra é estática, nenhuma regra é fixa e imutável. Então, aí vem também, havendo consenso sobre um assunto, sobre uma mudança de uma regra, isso pode ser sem muita dificuldade, mudado, transformado. Então, não havendo consciência, você começa a ter mais disputas, mais séries, acaba tendo alguns mecanismos de resolução por votação, e coisas assim, e aí tem que... Aí tem que... Aí tem outros critérios de quem pode votar, porque senão qualquer um pode sair criando mais um monte de conta e votando, então, suas contas tem que ter um certo nível de participação para você poder votar e tal. Enfim, existe todo um processo que tenta ser democrático também, tenta ser conceitual. Ninguém ganha isso, não posso... O pessoal não me pega e gosta, não gosto de falar que é democrático. Não soube falar que é democrático. Oi? Menos a canarca. Menos a canarca. Não posso falar que é nada. É uma coisa subgêneris e ali de... Eu vou deixar levar isso. Então, é isso. Só para dar uma noção que existe um processo de discussão das regras, que elas vão evoluindo, à medida que a enciclopédia e o organismo da enciclopédia vai evoluindo. Então, existe toda uma pressão, quando o número de editores caem, existe toda uma pressão sobre os editores existentes que faz eles ficarem mais conservadores. Quanto mais pessoas colaborando que você tem, você a princípio tem uma deduição do trabalho melhor e as pessoas começam a ficar... A princípio aceitariam melhor posições menos conservadoras, a gente ia aceitar mais assuntos, mais... E existe uma noção, assim, muito subliminar de que... Essas questões de editores estão ligadas a uma ideia de que... Como é que você produz qualidade de uma Wikipedia? A gente falou que é um processo de revisão por pares. Se você não tiver os pares... Por exemplo, um processo que, de alguma maneira, está ligado ao processo de revisão por pares. Se você não tiver os pares, você não tem revisão, você não tem uma garantia... Você não tem uma dinâmica que, eventualmente, tenha, pelo menos, uma promessa de um processo que vai gerar qualidade daquilo. Então, se você tem um assunto... E aí vem um pouco essa questão da relevância, que vai ter um pouco ligado nessa necessidade, também, de fazer esse processo funcionar. Se você tem um assunto que... Uma quantidade íntima de pessoas está interessada, e aquilo... Ah, se você começar a aceitar muitas coisas que o interesse é muito marginal, você deixa de ter um potencial de revisão, e você poderia ter um espaço onde... A permissividade para abuso é muito grande. Porque a pessoa que começa a contribuir ali, eventualmente, não vai voltar, e não vai nunca mais voltar alguém que está interessado. E qualquer pessoa que queira começar a abusar naquele espaço, vai meramente criar problema com a enciclopédia, diminuir a qualidade das pessoas. Você tem um monte de artigos legais que seriam interessantes se fossem de boa qualidade, mas, na verdade, eles vão tender a ficar de perto, a ficar com uma qualidade de perto. Isso é indiscutível, não é uma... É uma das percepções que afetam esses julgamentos, também, e tal. Bom, é isso aí. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tudo, Tchau. 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 confia em qualquer um, então você tem que ter um determinado controle em cima daquilo ali. Em paralelo, se você criar, por exemplo, um artigo para cada Ronaldo que existe no mundo, deve existir mais de um milhão de pessoas chamadas Ronaldo no mundo, como é que você vai encontrar o artigo sobre o Ronaldo que joga uma madeira no meio de um milhão de Ronaldos? Então esse é um dilema que a Bianca pode falar durante dez horas sobre isso aqui, né? Sobre o menos é mais, o menos é o maior da comunicação. E quando você tem uma enxurrada de informação, você não tem informação nenhuma. Mas aí a gente vive nessa fronteira, a equipe mais uma vive sempre em cima de várias fronteiras, então a gente quer levar o máximo de conhecimento possível, mas até que ponto, se você levar o máximo de informação possível, você atrapalhou com o conhecimento? Aonde está essa fronteira? Isso é muito tempo. E aí, se você puder dar só um exemplo aí, você acessa pra mim. O que você faz? É o artigo sobre o Daniel Padua. Alguém que me conheceu? Você acompanhou a testa? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri